eu sou a lírio e estou aqui para fazer o programa no lugar do meu papai mena nai você vai gostar disso né continuando nos vídeos gravando em madrugada porque dona lírio está acordada nem é bonitinha eu quero fazer esse um novo quadro não reparem na iluminação ruim desse lado tem que comprar lousas de led para poder dominar melhor essa sala para voltar no cenário antigo né e eu quero fazer uma nova série que eu ainda não tenho nome para ela para essa série talvez eu decida mais tarde algo como você jogos que você precisa experimentar e o objetivo dessa série nova é justamente falar em vídeos mais rápidos jogos que você precisa experimentar uma passadinha rápida sobre o que é o jogo o que tem de especial e que talvez não tenha não seja tão legal nesse jogo ou desse livro eu quero começar com um negócio muito especial é o décimo a terceira era um jogo fabuloso saúde que veio depois da lançamento da quarta edição de d&d quando autores tanto da terceira edição quanto da quarta edição desse rpg mais jogado no mundo decidiram que é um novo sistema e não é só um tipo a vamos pegar aqui coisas das duas edições juntar e fazer um novo rpg não eles aproveitaram mecânicas já bem conhecidas e bem estruturadas para fazer um novo jogo que é o décimo a terceira era é um jogo bem sólido bem firme com várias regras similares porém diferentes mas o especial para mim é justamente que ele tenha um cenário muito rico que é esse cenário da décima terceira era basicamente existiam várias eras anteriores em que heróis mudaram o mundo é o mundo acabou e recomeçou 12 vezes está na décima terceira vez já jesus amando e o legal desse cenário o sistema né ele já vem com isso incorporado que são os ícones que é basicamente o primeiro capítulo do livro é sobre os ícones é basicamente quem são os ícones ícones aqui não não aparece essa página aqui os ícones vão ter que ouvir a alírio comentando tudo tá bom não tem problema né os ícones são basicamente antigos aventureiros npcs pdms é personagem mestres que alcançaram níveis épicos ou tornaram-se deuses ou então tornaram-se outra coisa né e agora eles são muito além então só aquele seu personagem que fez uma campanha que foi do primeiro nível até o vigésimo nível e mudou o cenário fundamentalmente de alguma forma ele seria um ícone nesse sistema aqui é nessa ideia aqui e além disso todo personagem está ligado a um ícone de uma forma positiva ligado a um outro ícone de uma forma negativa né isso pode variar bastante essa questão de de acesso em números assim então talvez você seja um agente da diabolista e mesmo podendo ser um herói ainda por cima existem alguns locais que vão ser ruins para você e alguns locais vão ser bons para você talvez você seja um agente um agente do cruzado e quer tipo acabar com todo mundo da diabolista e aí algumas algumas coisas você pode pedir serviço para o cruzado né os agentes do cruzado ou para o próprio cruzado para ganhar algumas vantagens durante as suas aventuras o sistema usa uma construção de personagens bem parecida né aquela progressão por níveis aquela construção por raças cada coisa tendo seus poderes diferentes e além dos ícones algo que para mim é a melhor coisa do jogo né são os itens mágicos eu não sei dizer o quanto eu amo a mecânica e eu não sei dizer o quanto eu amo a mecânica de itens mágicos desse sistema basicamente todo item mágico que importa tem tipo um espírito um fantasma exatamente tá tu quer voltar aqui falar com papai quer voltar aqui para apresentar com papai vem cá então para apresentar a décima terceira era com as pessoas tá e gostou e aí vou explicar para ele então e aí então cada item mágico tem tipo um espírito um fantasma mas exatamente isso que habita esse item mágico então todo item mágico ele tem uma peculiaridade que pode afetar o seu personagem e isso é muito legal isso dá oportunidades de interpretação muito boas e oportunidades de comédia sensacionais eu traduzi dois suplementos que eu recomendo muito para a décima terceira era deixa eu pegar eles aqui com uma mão só já que a outra está com a minha nenenzinha espero não derrubar tudo estou prestes a derrubar tudo ai meu deus do céu é o livro dos espólios ok é basicamente uma coletânea de itens mágicos eu tive o grande prazer de traduzir esse livro e foi cara divertido demais divertido demais decidir os nomes dos itens mágicos ver ali o que que eles fazem que tipo de coisa como eles podem afetar essas personagens é muito gostoso e tem chance de criar um caos para jogadores como a Bárbara por exemplo ama quando ela tem que lidar com coisas aleatórias vindas de fatores dentro do jogo como um item mágico além disso um dos outros produtos que tem de décima terceira era e por acaso eu também traduzi é a aventura campanha sombras de Aldolan ela é uma aventura introdutória uma aventura para personagens de primeiro nível eu acho que é isso mesmo isso introdutória é uma cidade de primeiro nível que tem uma base oferece a cidade de Aldolan como uma introdução para os personagens no cenário de décima terceira era e também como uma base eles terminam ali a aventura fazem as coisas ali e tem uma cidade para começar a explorar todo aquele cenário é como se fosse a cidade preferida em Forgotten Realms como Águas Profundas Portão de Baldur Baldur's Gate ou qualquer que seja seja a cidade de Tyr para trocar em Dark Sun ou seja a cidade de Alberic em Skyfall de qualquer forma você tem aquela base para que seus personagens comecem a procurar mais aventuras a partir daí os links para os livros estarão na descrição do vídeo e é um jogo vendido aqui no Brasil pela New Order a New Order trouxe aqui para o Brasil e você pode experimentar a décima terceira era através desses livros prontinhos e deliciosos o único defeito do livro básico de décima terceira era é que ele não tem ilustrações por exemplo dos monstros então tem lá tipo um ícone e parece que meio que espera que quem está jogando quem está lendo o livro já conheça esses monstros por jogar D&D ou outros jogos de fantasia medieval isso acho um grande defeito acho que é uma oportunidade perdida porém ajuda na questão de tornar o livro mais barato e tem o fator que um livro é o suficiente para você jogar o jogo inteiro não precisa de três livros como o próprio D&D o Dungeons & Dragons é mais similar nesse quesito como o Shadowrun Numenera Tormenta em que você só precisa de um livro para aprender tudo do sistema e do cenário e é isso aí gente acho que agora é hora de perguntar o que você faz você pode curtir esse vídeo comentar aqui embaixo compartilhar esse vídeo com alguém que você gosta ou não gosta para apresentar décima terceira era e é isso aí beijo beijo falou falou aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto